Caras, muitas pessoas dizem que eu tenho um jeito de gay, mas eu gosto de mulher. O que devo fazer pra essas pessoas tirarem essa imagem de mim? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, por mais que a gente já tenha evoluído muito, ainda parece que o homem, ele tem um modelo perfeito, né? Ele é uma coisa que se você não for cliente isso de no Gran Torino, ah, você não é hétero. Então a gente tenta moldar muito o que é ser um homem heterossexual, quando, na verdade, não tem regra, né? E essa é a beleza da vida, não tem padrões, né? Esse negócio de, tipo, ah, o que estão pensando de mim, o que estão achando de mim, não gaste tanto fosfato, tanta energia, tentando se qualificar em padrões, ou no que tal pessoa falou que eu tenho que ser, porque, meu, você vai tentar agradar todo mundo e não vai agradar ninguém, cara. E essa conta nunca fecha. Nunca fecha, cara. Porque, por exemplo, ah, porra, porra, quando você é mais homem, eu preciso falar mais grosso. Ah, mas pra eu ser mais homem, eu preciso ter mais barba. Você deixa crescer a barba. Pra você ser mais homem, você tem que coçar bastante o saco. Cara, é uma conta que nunca vai fechar. Você tem que bancar sua mina, você tem que ser o macho lá, o padrão de casa, sabe? E você vai estar sempre olhando pra trás no ombro, tudo que você vai fazer, você vai falar, pô, mas será que eles vão achar que isso que eu tô fazendo é gay ou não? Porque você tá sempre fazendo uma coisa, aí um dia você vai ver um filme que você acha da hora e vai chorar, mas homem não chora. Ou um dia você vai, mano, se machucar e não vai conseguir mais trabalhar. Mas homem tem que trabalhar, sustentar a casa. Só a mina, de repente, tem um pouco mais de grande do que você e ela consegue bancar os oneis melhor que você, mas homem não pode, tipo, ser sustentado pela mulher. Então quanto mais você vive sua vida pros outros, menos você vive a sua vida. Você tá sempre pagando uma conta e você nunca vai poder curtir e chegar lá. Sempre na real, cara, porra, os caras acham que você é gay, foda-se. Você pode ser gay e foda-se, tá ligado? Você pode estar dando o cu e estar sendo feliz, vai dar o cu e ser feliz. Ou pode não estar fazendo isso e estar sendo feliz. E, cara, quem se importa com a opinião dos caras, tá ligado? Por que que você tá andando com esses caras, tá ligado? Tem gente que é tóxica, cara. Tem gente que mata a gente. Tem gente que priva a gente de ser feliz. Porque essa pessoa não é feliz também. Então ela se condiciona a outras coisas e quer condicionar a gente. O problema quando eu era moleque, eu sou formado em teatro. Pô, eu sempre fui muito saudável com a minha heterossexualidade. Nunca tinha problema, cara. E mesmo se não tivesse, foda-se. Seria a minha decisão. Eu sempre tinha amigo meu que falava, cara, não sei por que você faz teatro, porque teatro é de viado. Cara, não é, tá ligado? Eu gosto de fazer, porque é da hora, é meu lance. E foda-se, tô sendo feliz. E eu já tive companhias que eu deixei de andar, porque, meu, os caras eram puta babaca com mina, puta babaca com gay, puta babaca com velho, puta babaca com pobre. Os caras eram babacas. É, os caras eram babacas. E aí, vamos fazer o quê? Vou ficar andando com uma galera que é tóxica, que me faz mal e vai ter que ir... Pra eu ser feliz, pra eu ser feliz, eu tenho que ser babaca que nem eles, eu não quero ser aquilo. Aí você tem que pensar assim, pra você ter amigos, companheiros ou mesmo familiares que te querem bem, eles vão te aceitar do jeito que você é. Ninguém vai chegar a te julgar, falando, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se a pessoa gosta do jeito que você é, merece estar do seu lado. E, cara, não pensa que talvez essas coisas que as pessoas critiquem sejam ruins. Então, por exemplo, porra, ah, eu sou um cara mais sensível. Isso necessariamente não é uma coisa ruim. Pode ser uma qualidade sua. Usa essa sua sensibilidade ao seu favor. Seja pra fazer as pessoas gostarem de você, seja pra usar isso no seu trampo, pensa se a porra de um Michael Jackson, de um Johnny Cash, de um John Lennon, de um Paul McCartney, se eles não fossem pessoas mais sensíveis, eles não conseguirem escrever ou fazer as coisas que eles fazem. Diretores de cinemas, grandes caras fodidos, eles são pessoas que estão ligadas a outros sentimentos e a outras coisas, que necessariamente são o padrão que a gente espera de todo mundo, tá ligado? Então usa isso, pô. Eu tenho uma cabeça mais voltada pra isso. Aproveita. Pô, eu sou um cara que me mostrou mais fácil. Comece a se relacionar com pessoas que entendam isso de você. Comece a procurar, sei lá, mulher que não liga pra isso. E tem muita mina que não liga pra isso. Pô, a gente... Prefere isso, cara. É. A gente, todo dia, tem um filho da puta que aparece aqui no comentário e fala, nossa, mas vocês não são homens pra falar pra homens. Tipo, vai se fuder, tá ligado? Para de condicionar a sua felicidade com a vontade dos outros. Porque no fim do dia, cara, essa conta só faz mal pra você. E mesmo essa galera, eles vão estar sempre correndo atrás de um rabo que nunca vai chegar lá. Eles nunca vão ser o... O Charlie Sheen, tá ligado? E mesmo esse modelo que os caras pegam são os caras cagados. Olha o Charlie Sheen. Ah, o Charlie Sheen é Deus, mito. Pegava várias mulheres. Meu, o cara, puta, só se meteu em circo de droga, de doença, de treta com as minas dele. Tipo, não é uma felicidade constante. Você nunca vai ser o Michael Corleone. O próprio Michael Corleone se fode no Poderoso CF1 3. E, entenda uma coisa, ser homossexual, ter uma opção sexual padronizada ou fora do padrão, só tem a ver com, tipo, a escolha que o cara faz pra se relacionar. Isso não tem a ver com a personalidade da pessoa ou o caráter da pessoa. O que são duas coisas muito mais importantes do que você descobrir no final do dia com quem você vai querer dormir. Ah, fica viadinho, viadinho. Mas esse cara é um puta cara legal. Puta cara de gente boa, que ajuda todo mundo, que vai bem na classe, faz coisas boas pra sociedade. Mas se você não fala grosso e age que nem o Arnold Schwarzenegger, você é viado. Se você não pegar a mulher, você não merece respeito. Vamos parar de botar essas coisas daí e vamos se importar com o que a pessoa faz. A pessoa é boa, a pessoa ajuda a construir um mundo melhor. Cara, perfeito. Meu, obrigado por ser assim. Se você fala grosso, coça o saco, meu, foda-se. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu.